Autosuper contra a JTGL, quem ganha? Quanto você faz nos 200 metros? Não, eu só fiz 60, cansou pra caralho. Estágio 2 completo, 510 com volos de roda. Você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. É super alto, não é? É super alto. Pô, eu entendo. Cara, aqui a gente fez o projeto inteiro na Autosuper. Hoje é um sonho que virou realidade, velho. Uma Audi R8, uma Audi TTRS. E é uma mina dirigida na TTRS. É o tipo de carro que vocês vão ver aqui nesse vídeo, rapaziada. A gente está começando mais um vídeo top aqui no Rastro de Interlagos. O evento chamado da Área 011, a lista. É a lista dos carros mais rápidos de São Paulo. Vai sair a parte 2, onde tem uma Dodge Ram saindo de lado, correndo contra uma Maroc. Mano, uma corrida muito louca. Mas nesse aqui, na parte 1, você vai assistir o Lucas da Autosuper. Entre outros carros da Autosuper, tem o Mini Cooper, tem o Jetta, tem um monte de Audi que eles estão correndo aí. Vocês vão ver tudo nesse vídeo. Então é meio que um resumo do que a Autosuper aprontou aqui na arrancada, fechou? E aí, Chef, beleza, mano? Beleza, e você? Qual é o seu carro? É um Mini Cooper, cara. A preparação que ela tem? Cara, tem Stage 2, Up de Turbina e Intercooler. Legal, quantos cavalos? Filtro KM. No Dino, a última deu 232. Legal, onde você preparou? Na Gol. Na Gol? Isso. Legal, Autosuper, né? O que é? Isso, é parceria com os caras lá. Aí sim, top, mano. Tamo junto. Beleza, quantos cavalos mesmo? 232. 232, mano. Obrigado, boa sorte, velho. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. E aí, vamos lá, qual é o seu nome? Felipe Bueno. Felipe Bueno, você tem um canal no YouTube, né? Tenho. Qual que é o nome dele mesmo? É Autosuper. Ah, é conhecido, né? O pessoal conhece um pouquinho, não é muito, não. Vamos lá, qual é o seu carro? Cara, tô com um Jetta 2015, 211 cavalos, 2.0 turbo. Legal, a preparação que você fez nele? Cara, por enquanto nada, tá com, assim, nada, né? Tá com intake, escapamento, mas não subiu o mapa ainda, e suspensão. Aí a gente vai agora ver, vai dar umas puxadas. Eu dei a primeira puxada agora pra testar lá a cronometragem pessoal, ver o launch. Vamos começar a fazer uns acertinhos aí no carro. Legal. Suspensão, suspensão JJ, roda original, pneu Michelin que vem no carro, intake ECS Tuning da NPL, bobina, vela, bobina de RS3, vela de RS3, escapamento FBO, 3 polegadas com um abafador só. Caramba, legal. E qual a expectativa pra pista hoje? Cara, a expectativa é chegar perto dos 9 ali, vamos ver, né? Com o carro original, turbina 211 não aguenta muita coisa de mapa, né? Então vamos ver o que que dá pra subir aqui e chegar perto dos 9 nos 200 metros. Bom, mano. Obrigado, insatisfação, viu? Valeu. Tamo junto, prazer, Zasso. Valeu, galera, é nóis. Um abraço pra todo mundo. Alto o seu pé aí, galera. Tá aqui na pista 011 hoje, hein? Valeu, galera, é nóis. Valeu, galera. Da hora o Super tá fortalecendo o pessoal da arrancada, assim. Parabéns, galera. Aí eu até falei pro Felipe quando ele comprou o Jetta, né? Pra quem não sabe, ele vai montar um Jetta TSI 211, MK6, e a gente tava conversando sobre o carro agora, um pouquinho antes de começar a arrancada. E ele, mano, eu não vou contar pra vocês, não vou caguetar o canal dos caras, mas, mano, o projeto que eles vão, que o Felipe é montado nesse Jetta vai ficar um absurdo. Tá que pariu. E aí, irmão, tá bom? É, mais ou menos. Mais ou menos. É, mais ou menos. Tô meio nervoso. Por que você tá nervoso, cara? Ah, cara, primeira vez aí, nunca andei na arrancada, então, baixa aquela adrenalina naquele... Legal. Qual o seu carro? É um Citroën DS3. Legal. O que ela tem de preparação? É um Stage 3, 280 cavalos de roda, 44 de torque... E mais um monte de coisa, pressurização, intercooler maior, vela... Roda, suspensão? É, as rodas são originais, suspensão é preparada. Legal. Onde você preparou o seu carro? Cara, eu preparei lá na TM, automix. Mano, obrigado, boa sorte, velho. Valeu, mano. Valeu, mano. Jetta GL, encontro DS3. Vou te falar, esses DS3 não é forte, velho. Não sei esse específico, mas é forte. Se não me engano, é da Autosuper, é da Autosuper. Autosuper contra Jetta GL, quem ganha? Deu bom, não, rapaziada? A primeira passagem que a gente não filmou, mas viu, foi a do Felipe, ele passou com o Jetta, foi bem. Ele fez 0.1 mais rápido do que eu. Eu fiz 99, ele fez 98, quando eu corria com o meu Jetta. E agora, o que eu vejo é o segundo carro da Autosuper. Só que pelo que eu tava vendo nos vídeos dele, que até o Gordo que apresentou, o carro não tava bom. Eles tiveram que arrumar algumas coisinhas, lá da válvula termostática e tal. Eu sei que ele perdeu bastante na saída, na saída ele foi mal. Mais um da Autosuper, quem que levou? Foi o Mini Cooper, acho que foi o Mini Cooper, acho que foi o Mini Cooper não, acho que foi o S3 que levou. E vou te falar, entre o Mini Cooper S3, eu sou muito mais do S3, acho carro do caralho do S3. Tudo bom? E aí cachorro, tranquilo? Beleza, boa? Vamos lá, qual o seu nome? Lucas, cara. Você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. É, Super Auto, né? É, Super Auto. Pô, eu entendo, eu entendo. E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá, qual é o seu carro? Meu carro é um Subaru WRX 2009, cara, aqui a gente fez o projeto inteiro na Autosuper. Hoje é um sonho que virou realidade, velho. Nossa, velho, que alegria, mano. Obrigado. E a preparação, o que você fez nela? Cara, é um EJ25, é um motor original, mas forjado. Tem, cara, tem coletor, tem turbina de um Subaru mais novo, mas ainda é uma turbina original. Anda com 1,4 kg, e, cara, etanol e felicidade, velho. É isso. Quantos cavalinhos aqui tá vindo? 340 de roda. Meu Deus, aí hoje é pra ir lá. E manual, né? Desão, né? Vamos embora. Boa sorte, obrigado. Obrigado, irmão. Com Deus, galera. Obrigado. E agora, pra mim, o carro mais bonito do evento. Ai, da hora, a Dodge Ram, porque ela sai de lado, fazendo bochão, mas vai muito do evento. Subbar do Lucas, vai te fuder, velho. Esse carro é lindo. O pé zoado. O pé zoado. O Lucas tava achando o carro. foi machucado, saiu bem depois e ainda deu pau. Com os quantos cabelos você tá esse carro, você sabe ver? Ó, mas ó, se você realmente quer seguir um Subaru bonito, segue o dela. A mãe é brava, né, que você falou? A mãe é brava. Ganhou. Vamos pegar, vai lá e pede o tempo dele pra gente ver qual tempo ele fez. Ó, rapaziada, a gente não conseguiu pegar o tempo, como eu falei no início do vídeo, é só vocês no link da descrição, vocês vão conseguir ver o tempo de todo mundo. Só que o do Lucas não tá lá ainda, não sei porquê. Mas mesmo assim, ele fez 10.7 a 160. Isso em 300 metros, então 200, hein. O GL vai tomar pau da Porsche aqui atrás. Não, lá, não, se pera assim, entendeu? Sem esse negócio de pau lá atrás, é lá no fundo, lá na corrida. E aí a cabeça é gigante. Então, onde eu posso ficar? O único jeito pra você ficar na frente é assim, né? Tá vendo aquela mureta? Fica aí depois dela. Ó, 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 ó. O único jeito dele ficar na frente é assim. Acho que você gosta de ficar na frente, né? Não tem piada pra isso, não. Chupa! E aquela saveira ali é motor de Golf GTI também. Câmbio também. E aí, Chaco, beleza, mano? Beleza. Qual o seu nome? Israel. Israel, vamos lá, qual é o seu carro? Meu é esse Camaro conversível. Legal. O que ele tem de preparação? Tá com o Stage 1 básico por enquanto. Stage 1 básico. Aí daqui a um mês vai ir comando e nitro. Legal. Roda, suspensão? Tá tudo original por enquanto. Tô esperando vir a preparação forte agora. Legal. Quantos cabalos ele tem agora? Tá com 350 de roda. 350 de roda? Isso. A sua primeira vez aqui? Isso, primeira vez. Qual a sua expectativa hoje na pista aqui? Aprender... Aprender e brincar só, só na brincadeira. Isso. Tem muitos brinquedos hoje aqui? Hoje tem bastante. Valeu, mano. Obrigado, boa sorte. Valeu. Deu não, né? Deu não, né? Deu não, deu não. Camaro tomou da aula de chama. Aí sim, hein? Tratação dianteira contra tração traseira, hein? Não gosto de... É isso. É isso aqui. Nossa. Tão de marco. Vamos ver você, amor? Vamos ver você, amor. Pode ser uma piada? Não. Pra garantir que eu vou direto pro inferno. É, vamo lá. Sabe de quem eu mais gosto? Qual a deficiência eu mais gosto? Não sei qual. Dos cegos. Por quê? Porque eles não conseguem pular anúncio. A gente ganha mais dinheiro porque ele assiste o vídeo inteiro. Sério, eu amo vocês. Muito obrigado. Graças a vocês meu AdSense vai bem e eu consigo comprar meus carros. Muito obrigado, de verdade. Eu amo o trem. Muito bom. Ó. Não sei se ficou na câmera, mas o controle de tração travou o ATT vermelho aqui. Meu Deus do céu, deu pra ver o bagulho. Morreu o carro. Ó. Pegar pra andar é foda. Caião. Tô enchendo o saco dele que a galera quer ver o carro dentro da pista e ele não tá colocando. Quantos cento de turbo lá? Salve, Curveiro Firmeza. Hoje eu tô andando com 1kg de pressão. É isso que você perguntou? Não é sim, não é sim. 1kg de pressão. O problema é que a gente fez câmbio diferencial novo no Tubarão Branco, só que o cardan ainda é antigo. A gente vai ter que refazer esse cardan. Você sabe, tipo, quando tem coisa pra dar errada, tudo pode acontecer, né? Então vamos com calma. Mas quem sabe de novo já? Você já puxou 200? Já. O carro é um carro de 8 segundos dos 200 metros. Ele é OHC carburado com motor original. É um canhão. Eu fiz 9 e 0 em apenas uma puxada em Sorocaba. Então assim, se eu desse a segunda, eu comprovava lá a casa dos 8, né? Mas é. Entra. Entra 8 alto. Entra 8 alto. Hoje eu não consigo fazer 8 nem a pau, porque hoje eu tô com 1kg de pressão. Eu tava andando com 1,5kg. A pista também não tá boa, velho. Não tá boa? Não tá boa. Tá toda posição abana. Toda posição abana. Mas ele tem chão, mano. Você vai ver. Eu não sei. Não sei se eu vou andar ainda. Mas se eu for andar, você vai ver. Ninguém aguenta, velho. Ninguém aguenta. Eu quase era pra ter um carro de amigo meu pra vir correndo. Talvez eu ande, mas talvez com o Chevette eu não sei. O Rodrigo também talvez ande, mas é certeza. Quanto você faz os 200 metros? Checa? Não, com a cadeira. Não, só fiz 60. Cansou pra caralho. Tem que ser ele empurrando, velho. Não, mas foi com ele empurrando. Não, vai correndo 200 metros pra você ver se não cansa. Vai. Quanto fez? Isso, 2 dias. Não, não calculou? Tem que calcular, mano. Hoje nós temos que fazer isso, velho. Nem fuder. É você. E hoje é 300 metros, tá? Hoje é 300. Ah, tá. Agora Google sim. Duas vezes, tá? Bora. E de volta. Vamos. Se inscreve no canal dele lá, rapaziada. Canal Curva 1. Como é que a galera já conhece? Caralho, é famoso. Curva 1. Tamo junto. E aí, chefe, beleza, mano? Tranquilo. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, qual é o seu carro? TTRS. Certo. O que ela tem de preparação? Estágio 2 completo, 510 cavalos de roda. Intercooler, don't pipe, tudo. Legal. Primeira vez aqui? Não, não. Eu vi que faz tempo. Aqui em Sorocaba. Legal. Qual a expectativa para a pista hoje? Tomar pau. Tomar pau. Peraí, ele é seu pai? Meu pai. É bom que está incentivando, hein? Moleque tem futuro. E aí, você está calibrando para quanto? 30 PSI. Legal, hein? Bom, chefe, obrigado e boa sorte, mano. Valeu. Que maravilha! Y nós vamos. A gente vai acentá-se. enough que teu carro particles com os feijos, O que é isso? Não dá pra agulizar a TT, a única que vai andar junto com a TT é aquelas R8 lá vermelhas, cinza, não sei, mas não dá, ou quando meu Civic SI ficar pronto, que dó né velho, eu vou correr no máximo contra uma Lê tá ligado, é o máximo que eu vou conseguir. E aí irmão de boa? Que joia. Qual é o seu nome? Valérius. Valérius, vamos lá, qual é o seu carro? Esse aqui é o TT RS. O que ela tem de preparação? Cara, esse carro aqui é estágio 4, tava um forjado, motor forjado, turbina pra 1200 HP. Feito lá no Le Mans e no Albert. Legal, legal. Suspensão e roda? Tudo original. Original, né? A roda na verdade é Hot Form, pneu Michelin Cup 2. Vamos ver, vim mais pra se divertir, vamos ver o que vai dar aí. Quantos cavalinhos tá aí mais ou menos? Mais ou menos aí uns 700 de roda. 700 de roda? Mais ou menos, é. Top, top, top. Bom, bom, amigo, obrigado, boa sorte hein cara. Valeu, obrigado a você. Tchau, tchau. Ah, isso é uma BMW e outra é um Audi TTRS. Por que você tá tirando o RS, mano? É um monte de dinheiro pra falar. É, tá certo. Toma trouxa. Esse é o Peugeot RZ novo. Contra o Peugeot RZ antigo. É uma BMW TTRS. Tô torcendo pra ela. Respeita as milhas. Música Pô, sério, essa RS8 aí, lembra aquelas McLaren que eu não estive lá na Avenida Europa. Só tira o S, pelo amor de Deus, e cala a boca e grata. Pô, essa Audi aqui é uma mina, tá ligado, né? Não, 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 não. Eu tô de costas e sei quem ganhou. Oi? Eu tô de costas e sei quem ganhou. Quem ganhou? Audi. Por que Audi? Ah, cheque. Minhas piadas são muito boas, desculpa, eu sou um deus das piadas. Eu sou um semi-deus, porque... É, eu sou semi-aude. Entendeu? Boa.